O veterano Barry Manilow lançou um novo disco. Fifteen Minutes é o primeiro álbum de canções originais do artista norte-americano em mais de uma década. As faixas do novo disco têm aspectos autobiográficos. Escrevi uma canção sobre um jovem que tinha algo a dizer e que fez um contrato com uma editora para gravar um disco. A vida corria-lhe bem, tinha tudo o que queria, mas de repente tomou decisões erradas, perdeu tudo e recomeçou. A dada altura percebi que se calhar estava a escrever sobre mim próprio. A intenção não era escrever uma canção autobiográfica, mas passei por cada uma das experiências relatadas nas canções. Manilow é um dos artistas residentes do Casino Paris Las Vegas. É a guitarra que assume um papel importante e não o piano. Tem muita energia e alguma raiva. Não sei se vão gostar, mas o disco tem grandes melodias e espero que agrada ao público. Barry Manilow faz este mês 68 anos. Em 40 anos de carreira, vendeu mais de 80 milhões de discos no mundo inteiro. Tchau, tchau.